Música Quando penso que na vida Chegará ao entardecer Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Louvada seja A Santa Eucaristia A presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo É quinta-feira eucarística Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Filhos queridos Você que me acompanha todos os dias Você sabe Eu quinta-feira eucarística É Jesus sacramentado Nós estamos no sétimo dia da novena Mãe de todas as mães Maria Nossa Senhora Pedindo uma graça particular Neste ano Cada um tem a sua graça a ser pedida Mas rezando pelas mães vivas e falecidas Rezando pelas mulheres Que desejam o dom da gravidez E quero saudar a todos que estão acompanhando A partir da Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM Evangelizar FM 99.5 O sinal de Deus em todo lugar Em rede Com 90,9 Região Norte de Santa Catarina E as queridas Rádios Irmãs Que com muito apreço Saúdo neste momento Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país Em várias cidades Canal aberto E pelos aplicativos O mundo inteiro Por falar nisso Você pode baixar o seu aplicativo Já introduzindo Claro Quando você estiver fora Do alcance de uma rádio de TV Tem um aplicativo Da Rádio TV No seu celular Baixe lá Vale a pena Na Eucaristia Então vamos juntos Mergulhar na Trindade Santa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E Jesus diz Ninguém pode vir a mim Se o Pai que me enviou Não o atrair Eu O ressuscitarei No último dia Ninguém pode ir a mim Se o Pai que me enviou Não o atrair Pai Atraia-nos para teu Filho Pai Atraia-nos para a Eucaristia Pai Atraia-nos para Jesus 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 continua Eu Sou O pão da vida Obrigado Senhor Quantos desejaram ouvir isso E não puderam Somos mais felizes Do que os anjos Porque podemos Comungá-lo Somos mais felizes Que todos Os que nos antecederam Porque o temos Na Eucaristia Jesus continua Eu sou o pão Decido do céu Quem comer Deste pão Viverá eternamente Eu sou o pão Decido Do céu O pão que eu darei A minha carne Dada para a vida Do mundo Senhor Dai-nos sempre Deste pão Senhor Dai-nos sempre E pedimos O teu Espírito Santo Diante desta tua palavra Para que nossa mente Se abra Se abra Para os mistérios Da Eucaristia Faça nesse momento Um ato de amor Eucaristia Jesus eu te amo Jesus eu te adoro Jesus eucarístico Eu te louvo Jesus eucarístico Eu te amo Jesus eucarístico Eu te adoro Jesus eucarístico Eu te louvo E eu quero que nesse momento Você se concentre Fixe seu olhar No Senhor Sua mente Fixe todo em Deus E peça Senhor Revele-me Me abençoe Me alimente Me alimente Ilumina Minhas trevas Com tua luz Ilumina As minhas trevas Com tua luz Sim Senhor Dá-me as graças Que necessito Para estar forte Na fé Fortaleça Minha vontade Fortaleça Meu querer Firme Meus passos Senhor Peça pra Deus Firme Meus passos Sejam dadas A todo momento Senhor Deus Eu quero rezar Nesse momento Por todos aqueles Que estão sentindo-se Enfraquecidos Enfraquecimento da alma Enfraquecimento do espírito Você sabe A ausência de Alguns nutrientes No organismo Provoca Uma baixa imunidade E o pior Pode gerar Anemia O mundo Está anêmico De Deus Então dai-nos Sempre deste pão Senhor Dai-nos Os nutrientes Espirituais Para que sejamos Fortalecidos Dai-nos As vitaminas Os nutrientes Os sais minerais Da alma Do espírito Das coisas de Deus Que vem pela Eucaristia Senhor Pai Nos atraia Para a Eucaristia Foi Jesus Que disse isso hoje Jesus Rosto Divino Do homem Rosto humano De Deus Senhor Fortaleça-nos Se você está Sentindo Enfraquecido Eu repito Está sentindo Enfraquecido Por alguma razão Enfraquecimento Da vontade Enfraquecimento Do pensamento Que se manifesta Numa ausência De oração Da falta de desejo De ir na igreja Você já rezou melhor Você já foi a missa Com mais entusiasmo Você já foi mais voltado Para Deus Você já Tem esse diagnóstico De você Então peça Senhor Dá-me mais Dá-me Fortalecimento Tirai essa Fraqueza Da minha alma Tirai essa Fraqueza Essas dúvidas Tira Senhor Fortalecei-me 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 Senhor Com o pão Descido do céu Fortalecei-me Com as graças Que provém De uma santa Eucaristia Peça como graça Do programa de hoje Ser fortalecido Repito Hoje Deus colocou Uma palavra Você se sente Enfraquecido Passe todo o programa Hoje pedindo Tira Senhor Essa fraqueza Que estou tendo Não importa a área Fortaleça-me Fortaleça-me Eu vou pro intervalo Eu volto já Volte comigo Queridos filhos e filhas Escute esse testemunho Que nos edifica na fé Sou Vitória De Salvador Bahia Opa Acompanho o Senhor Padre Reginaldo Pela Rádio Excélsio Ou pelos aplicativos Amém Há algum tempo atrás Liguei para o Senhor Informando Que eu estava Com o diagnóstico Do câncer de mama E ia começar O tratamento E o Senhor me disse Que faria orações Para mim Durante toda A quimioterapia Para que eu Não tivesse Efeitos colaterais Mais maiores Eu dizia Todos os dias Não tenha medo De ninguém Pois eu estarei Com você Para protegê-lo Sou eu O Senhor Que está falando Amém Que coisa maravilhosa O Senhor me atendeu Terminei ontem Dia 1º de abril A quimioterapia Sem maiores Efeitos colaterais Muito obrigado Ao Senhor Estou arrepiado Vitória E rezo Todos os dias O texto Amém Muito obrigado Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para proteger E nos curar Do mal Do câncer Louvado seja Deus Vitória De Salvador Que nos acompanha Pela rádio Excélsio AM FM Você escutou Meu filho E clame Não importa Reze o texto Da santa chagas Pode ser Todas as graças Mas essa Em particular Eterno Pai Eu vos ofereço A santa chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para nos proteger E nos curar Do mal Do câncer Amém Francisco Que a paz Do Senhor Esteja com você Francisco Bom dia Só abenço Bom dia Deus abençoe Francisco Bom dia Você fala de onde E me escuta como Eu escuto via internet Falo de Petrópolis Estado do Rio de Janeiro Meu abraço A Petrópolis Estado do Rio de Janeiro E a todos Que acompanham Pelos aplicativos Pela internet Pois não Então Pai Eu preciso de uma orientação Para mim Na realidade Orientar meu filho O meu filho Rafael Que Nesse mês passado Nesse mês de abril Ele teve uma Separação de Lúdia No casamento dele São 4 anos de casamento 2 anos de namoro Eu sou de família católica Ele também foi batizado Na igreja católica E casou com uma menina evangélica Esse casamento durou Em torno de 6 anos 4 casados E 2 de namoro Casou com a menina Com 20 anos E nesses últimos meses Agora o casamento dele foi entrando em crise Porque a menina veio de uma família de classe social e econômica melhor que a nossa Bem melhor E isso acabou dando conflito no casamento dele E ele fez de tudo para reatar o casamento A menina pediu um tempo Foi para a casa dos pais A gente pediu um mês Para pensar Se ia voltar para ele A gente sentiu magoada Porque ela causou Alguns ciúmes nele Com outra pessoa E esse ciúme Levou-lhe a Falar palavras para ela Acho que magoou E ela falou que não ia perdoar E chegou no final Ela falou também que não Perdorei a ele Não sabe quando perdoaria Apesar de ser de família cristã De seguir a religião cristã Ela é evangélica Ele fez de tudo Pediu perdão Por tudo que ele fez Queria recomeçar Infelizmente não foi possível Ela pediu o divórcio E ele está muito arrasado Ele tem 28 anos Ela tem 24 agora Ele está muito arrasado E eu ouço ele falar comigo as mesmas coisas Repetindo sempre Onde foi que eu errei Onde que eu não pude ter chance de consertar E eu não estou sabendo lidar muito bem com essa situação Eu queria pedir uma orientação ao seu Há quanto tempo que eles estão separados? Você falou Dois de namoro Quatro de casamento Um relacionamento de seis anos Então Mais ou menos um mês separado já Bom Filho Realmente O mês é muito Depois de seis anos O mês é Um luto Você sabe que ele está vivendo um luto E São várias etapas Primeiro Eu ainda vou insistir no assunto Esperar um pouco a poeira baixar O perdão Se existe amor O perdão vem Se existe amor da parte dela É capaz É possível perdoar Agora no momento Ela pediu um tempo Para ficar com a família Que ele não force muito Mas Tem que esperar um pouco a poeira baixar Você tem que dizer isso para ele Ela deve estar magoada Ferida E ele está no processo de culpa Que é onde eu errei Então filho Por mais Tudo que você disser Acredite no que eu estou lhe dizendo Não vai confortá-lo Agora A sua atitude é ouvi-lo Mesmo que ele repita isso Mil vezes É importante você ouvir E deixar Porque com você ele consegue verbalizar E na medida do possível Que ele for falar Onde eu errei Você estimula ele A falar as coisas Sim E você não diga nada Nem que sim Não que não Nem que não Apenas escute Já é importantíssimo Porque Que bom que teu filho Tenha em você Esse diálogo Que bom que ele encontrou em você Que ele não vai Para ele não canalizar isso Para os colegas fora Para pessoas que vão colocar minhoca na cabeça Entendi Então E Você Agora eu pergunto Vê perspectiva de retorno? Não vejo Porque ela pediu o divórcio Ela entrou Para pedir o divórcio Tá E como que teu filho Reage ao pedido de divórcio? Ah Aí foi Foi uma pancada mais séria Ainda na cabeça dele Aí desmoronou de ver Ele estava conseguindo se erguer Dando esse tempo para ela Esperar Aí veio essa pancada Mais forte Aí ela foi na casa Falou as coisas que tinha empanhar Levou para a casa Sem nada em casa E aí foi só sofrimento E ele agora está morando onde? Ele está morando comigo Certo Filho Há coisas Tem Infelizmente Infelizmente Tem momentos que a gente tem que pensar Se não há remédio O remediado está E vamos salvar o salvável Grava essa frase Vamos salvar o salvável Acredito que Francisco aqui Será já pediu de voz Já fechou o coração Já tirou as coisas Agora é você acolher teu filho Acolher no sentido de dizer O pai está aqui Escutar ele quantas vezes Preciso for Ele vai se reerguer Ele vai se reerguer Agora Quando você sentir Que tiver espaço E ele for partilhar Onde ele errou Você Só diga para ele Que isso seja Algo a não se repetir Num outro relacionamento Para prender na dor Seja o que for Eu não estou culpando ele nem ela Estou dizendo Para podermos tirar Frutos Das coisas amargas Que comemos Ele não casou Na igreja católica Ele pode casar Depois na igreja católica De voz de divórcio Como é que é feito É aceito Na igreja católica Eu acho muito cedo Pensar nisso É a pergunta que ele me fez Pode Se não houve Um casamento Na igreja católica Mas aí Não é simplesmente Volto a dizer É muito cedo Mas Primeiro Tem que curar As feridas Tem que rever Todo o relacionamento Que deu errado E depois Procurar um sacerdote Ali em Petrópolis E partilhar Mas Respondendo Rapidamente Para você Pode Porque não houve Na verdade Não houve o casamento Eu trouxe ele Para a igreja católica Agora de novo Ele estava na igreja Evangélica E eles eram São evangélico A parte de família Dela e ela Eu trouxe ele Para a nossa igreja Novamente Mas isso Volto a dizer Não é o momento Para isso Mas futuramente sim Desde que Pelo que entender Ele casou Na igreja evangélica Não foi? Isso Foi Vai depender De como foi Se pediu licença Tem que fazer Uma análise Mais particular Do assunto Entendi Tá bom? Tá bom Mas que parabéns Por ser um pai Próximo dos seus filhos Que Deus O abençoe Que o Espírito Santo Lhe dê discernimento Só para lembrar Francisco Se você puder Falar para os amigos Ali em Petrópolis Tá escutando? Tô Tô Nós temos a rádio Imperial A M1550 Que transmite Tá bom? Tá bom Deus o abençoe Um abraço Ao diretor da rádio Marcelo Calazans A Dom Gregório Paixão de Petrópolis E olha É dolorido Mas quando acontece Aquela história Quebrou O vaso Nunca mais volta Mas Deus é capaz De fazer dos cacos Quebrados no chão Não o vaso Mas o lindo mosaico É o ser Transformado em Cristo Eu vou para o intervalo E volto com um texto Que é preciso Ter força Vamos saber depois Nós estamos na novena De todas as mães Maria Rezando pela mãe Final de semana Domingo Missa 9 As 11 As 18 E quero convidar Bem no dia das mães Convido a todos A estarmos juntos Às 3 e meia da tarde É no dia das mães Nós vamos fazer Uma festa junina Por falar em mãe É 3 e meia da tarde Não entendeu errado Não no domingo E nós estamos Com o jornal do evangelizador Eu falava Nossa Senhora do Silêncio E recebeu o jornal Tá lindo Ele está com uma nova Diagramação Facilitando A leitura Claro Tem ali O manzotinho Que muitos Catequistas Esperam Para levar Para as suas comunidades Gosto muito De saber disso Mas hoje Eu quero chamar a atenção Que na página 8 Tem duas novenas Uma que nós estamos fazendo O sétimo dia Mãe de todas Maria E Santa Rita E Santa Rita de Cássia E você Já recebeu o jornal Certamente Já Não esqueça de fazer Sua contribuição Da Santa Enxagas E você Não recebeu Torne-se um associado 0 operadora 41 3221 60 60 Dígito 1 Você colabora E não recebeu Reclame Liga lá O que nós queremos É que você receba No mesmo número 3221 60 60 Dígito 1 Por falar Em mãe Olha Um bom presente Para o dia das mães O poder oculto Claro O maior presente É um abraço E lá na casa da mãe Está sempre presente Mas ela vai gostar Do livro O poder oculto Um livro Que vai ajudá-la Já é uma mãe De muita força E também Poder progredir Na vida espiritual Dê de presente A sua mãe Vamos à palavra De Deus Olha Você tem gostado Da leitura orante 0 operadora 41 3221 60 60 Dígito 1 Não importa De quando é a leitura Eu quero que você Testemunhe Hoje O texto é Eu lembro Como é que o padre Começou o programa hoje Não é só pegar Uma parte do programa Hoje Deus colocou No meu coração Lá no início Enfraquecimento Sabe o que o Evangelho vai dizer hoje? Que Evangelho O texto da leitura orante Atos capítulo 5 Versículo 17 Os apóstolos Precisavam estar fortes E ontem mostrou Quanto eles estavam fortes Porque agora Eles vão ser perseguidos Mas antes Escute o que a pessoa Tem dito sobre a leitura Orante Escute Meu nome é Angela Moro na Flórida Para a parte da comunidade De Del Rey E acompanho Online Pelo aplicativo Flórida Dizia para confiar Para confiar nos médicos Que a gente deve confiar Isso E que Deus tinha enviado Os médicos Para nos ajudar Que diz Honra o médico Por causa da necessidade Foi o Altíssimo Que o criou Toda medicina Provém de Deus E naquela tarde Eu teria uma consulta E no qual Eu estava passando Muito mal Já tinha vários meses Com problema de diverticulite Quando eu cheguei ao médico O médico virou para mim E disse que eu teria De fazer uma cirurgia E era uma cirurgia Meio que de emergência Mas depois Eu já estava fazendo a cirurgia E assim eu fiz Porque com certeza Eu já tinha certeza Que era a vontade de Deus Desde aquele momento Que eu abri a Bíblia Que a gente fez a leitura Na manhã Que eu confiasse no médico Eu cheguei ao médico O médico disse para mim Que eu precisava De fazer cirurgia E eu entendi Que aquilo já era Uma providência de Deus Sim Assim eu fiz E desde então Foi a melhor decisão Tomada na minha vida Amém, Ângela Então eu só estou aqui Para agradecer E dar esse testemunho Graça alcançada Graça testemunhada Obrigada, Senhor Obrigada, Senhor Deus Santas Chacas Amém, Ângela Louvado seja Deus O Senhor das Santas Chacas E meu abraço A todos os Brasileiros Dos Estados Unidos Estou chegando de lá Foi uma viagem Inclusive o retiro pregado Meu abraço Que continue acompanhando Hoje pela rádio Filhos queridos Essa leitura Você precisa prestar atenção Então por favor Larga o WhatsApp Esses dias alguém dizia Padre, o Senhor é o primeiro Que fala para pegar o celular Para acompanhar o programa De rádio Depois o Senhor fala Larga o celular Gente, quando eu falo Larga o celular É Larga o WhatsApp Claro que se você está No celular acompanhando O programa Fica no celular Gente, aí é uma questão De bom senso Vamos lá Bíblia aberta Cartilha de oração Atos capítulo 5 Versículo 17 Eu quero que você escute Que é a perseguição dos apóstolos E por que precisamos estar fortes Você está vivendo um momento de bonança? Se prepare Não estou desejando Mas os momentos difíceis virão Por isso sempre fortalecido em Deus Acompanhe Então os grandes sacerdotes E todos os seus companheiros Ficaram com inveja Olha a palavra Ficaram com inveja dos apóstolos E resolveram fazer alguma coisa Eu vou marcar algumas frases Algumas palavras Prenderam os apóstolos E os puseram na cadeia Por que? Movido pela inveja Mas naquela noite O anjo do Senhor Abriu os portões da cadeia E levou-os para fora E disse Vão para o templo E anuncia ao povo Tudo a respeito Desta nova vida Filhos queridos O anjo os liberta Não para que fujam Mas que voltem para a missão O Senhor nos liberta Para que proclamemos a vida nova A nova vida Em Cristo Os apóstolos obedeceram E no dia seguinte Bem cedo Entraram no pátio do templo E começaram a ensinar A nova vida Então o grande sacerdote E seus companheiros Chamaram os líderes do povo E fizeram uma reunião No conselho superior Chamaram os guardas Que foram buscar Os apóstolos na cadeia Porém Quando os guardas Chegaram lá Não encontraram os apóstolos Então voltaram e disseram Nós fomos até lá Encontramos a cadeia Bem fechada Os guardas Vigiando os portões Mas quando abrimos Não achamos ninguém Lá dentro Os apóstolos Não estão mais presos Quando os chefes Dos sacerdotes E os guardas Ouviram isso Ficaram sem saber O que pensar Nesse momento Chegou alguém do templo E disse Escutem Os homens Que vocês prenderam Estão lá no pátio Do templo Ensinando o povo Então Os chefes Da guarda do templo E os homens Saíram e trouxeram Os apóstolos presos Não a trataram Com medo De serem apedrejados Depois puseram Na frente do conselho E disseram Nós ordenamos Que vocês não ensinassem Nada A respeito Daquele homem Quem é esse homem? Jesus Nós ordenamos Que vocês não ensinassem Nada A respeito Daquele homem O que vocês fizeram? Espalharam O ensinamento Em toda a cidade De Jerusalém E ainda querem Nos culpar Pela morte De Jesus? Pedro Tomou a palavra E disse Nós sabemos Obedecer a Deus E não as pessoas Os senhores sim Crucificaram Jesus Mas Deus O ressuscitou E ele agora está À direita Como nosso salvador Ainda é tempo Do povo de Israel Se arrepender E receber o perdão Dos pecados Nós somos Testemunhas disso Nós Nós e o Espírito Santo Raiva Se antes era ódio Inveja Agora é raiva E resolveram matar Os apóstolos Mas Levantou-se Um dos membros Do conselho Chamado Gamaliel Grave essa palavra Gamaliel Marcou na tua Bíblia Gente como é importante Você entender Como que surgiu A igreja A igreja que nasce Sendo perseguida Proibida De existir Tentando As autoridades Tentando Sufocar O Cristo Ressuscitado Eu volto já Volte comigo Queridos filhos e filhas Por hora eu vou parar Eu já vou marcar para amanhã O texto é Gamaliel Eu não quero confundir as coisas Porque amanhã Vai vir um personagem Que vai ser importantíssimo Num princípio que vale Até os dias de hoje Mas o que tirar da leitura Dramática É Hoje foi dramático A inveja A raiva Leva A morte Primeiro ensinamento A inveja A raiva Leva A morte Segundo Os apóstolos Na frase Não vamos obedecer Aos homens Mas a Deus Terceiro O anjo O anjo do Senhor Liberta Não para que Fujamos Mas para que Assumamos A nossa missão Para que Testemunhemos A palavra Nova Vida Reza Reza Hoje é dia Hoje é dia Dezoito de março De dois mil e dezenove Véspera De São José Opa E eu recebi na minha casa A capela A capela da Santa Chaga Amém Na verdade padre Chegaram duas capelas Coisa boa Pois a minha mãe Maria da Conceição Também se tornou mensageira Estivemos aí em Curitiba Em dois mil e dezoito Na festa da Santa Chaga Olha aí Quando viemos embora Os nossos corações Saíram transbordando De tanta morte Então volta de novo Hoje somos mensageiras E esse ano Em nome de Jesus Estaremos aí novamente Na festa da Santa Chaga Para agradecer Amém Fica com Deus Um grande abraço Para toda a sua equipe Pela atenção e carinho Faz barulho Sacristão Fica com Deus Padre Tchau Amém Bom Queridos filhos e filhas Meu abraço carinhoso Lai Laiana Laiana né Olha aí a fé E não é por acaso Que mesmo em viagem Está aqui ó A capelinha das Santa Chagas E São José E meu abraço Seja bem vindo Eu estava olhando aqui Na minha agenda corrida Eu estava Às 24 horas Vai ser dia 29 de junho E a festa da Santa Chagas Geralmente é setembro Deixa eu ver se eu tenho aqui Festa da Santa Chagas Toca a corneta Sacristão Dia 28 e 29 de setembro Então seja bem vindo Meu abraço ao povo de Divinópolis Anseio para ir a Divinópolis Por falar em Divinópolis né Peraí deixa eu ver Eu vou lá perto Não é bem Divinópolis Eu quero ainda ir para Divinópolis Não sei Parece que vão só do lado Carmo do Cajuru Nada contra gente Por favor Carmo do Cajuru me acolhe com muito carinho Momento de espiritualidade Dia 26 de maio Esse mês ainda No parque de exposições Distrito Federal Com o livro O poder oculto E você pode Carmo do Cajuru Na loja da gel Cássia presente Nova Serrana Anjo da Guarda Divinópolis Dei Verbo Livraria São João Paulo II Itaúna Sagrada Face São Gonçalo do Pará Secretaria Paroquial Pará de Minas Livraria Paroquial Cláudio Nova Loja Mãe Rainha E Santo Antônio do Monte La Belle Variedades E aí você olha Tem mais ali Tem mais ali de Minas Gerais Dá uma olhada Juvelina Que a paz do Senhor Esteja com você Juvelina Alô Alô Que Deus abençoe Ai que milagre Já faz 60 dias Que eu tenho que falar com o Senhor Hoje era seu dia Chegou meu dia Chegou seu dia Da onde você fala Juvelina Eu falo De Roraima Boa Vista Fronteira com a Venezuela Meu abraço A Roraima A terra dos imigrantes Venezuelanos Isso Meu abraço A todos os imigrantes Venezuelanos Meu abraço A Boa Vista A Roraima E a você Juvelina Como é que você me acompanha E eu estava mudando De canal Um dia E aí eu encontrei Eu estava com problema É No coração Por causa da Da saúde Do meu genro Que mora nos Estados Unidos Tá E aí o que? O que aconteceu? Eu estava com câncer No esôfago Mas peraí Termina a primeira história Você estava mexendo no canal E Foi Sim E aí O senhor estava No texto Das Santas Chagas É o canal 21 Já me sopraram Aqui Juvelina É Povo de Deus Povo de Deus De Boa Vista Povo de Deus Povo de Roraima Não perca o canal 21 Fale para os amigos Para as amigas A senhora já falou Para várias pessoas Sobre esse canal Já falei Vou contar o que eu fiz No dia que eu falei Que eu assisti a primeira vez No outro dia Eu sou do apostolado Da oração E aí o senhor falou Que o pessoal Que tinha que levar a Bíblia Para a igreja Rezar o Salmo 31 Foi Mas que o povo Tinha vergonha De ir para a igreja Com a Bíblia E não é? Aí eu fui Aí eu fui Na gráfica Copiei Tirei 20 cópias Do Salmo E levei para a igreja E dei para todo mundo Amém Juvelina Aí expliquei Eu assisti a missa Todo dia Nas irmãs Da Consolata Que vivem aqui Tá E aí Tem um bocado de Muita gente Que assistia a missa Aí umas Depois da missa Ficavam lá Aí eu ia lá E mandava Todo dia um salmo Eu dizia Qual era o salmo de hoje O salmo de hoje O salmo de hoje Que bom Teve uma menina Que chegou para mim E disse Olha aquele salmo Que a senhora Me falou 31 foi milagroso Para mim Porque a empresa Onde eu trabalho Eu não vivia na missa Mas agora eu estou Na missa Todo dia Porque Estou morrendo De medo De perder meu emprego Amém Juvelina E aí eu estou aqui Todo dia E hoje Quando eu Aí eu li o salmo Ontem e hoje Quando eu cheguei Ontem Quando eu cheguei Na empresa Estavam acalmar Ah ela contou Ela contou isso Para a senhora Esquecer o assunto Que bom Diz que era uma guerra Era uma verdadeira guerra Do trabalho De todo mundo lá Amém E aí no outro dia No dia do salmo Como foi no outro dia Que ela chegou lá Estava uma calmaria Calmaria Eu já pensei É a mão de Deus Várias vezes Eu dou o salmo Para ela E ela disse Não está tudo calmo Graças a Deus Acabou aquele monte De problema Amém A senhora Foi um anjo Para mim Que bom Que bom Quer deixar alguém Em oração Juvelina Eu quero Deixar alguém Em oração Mas eu Tenho que falar Do problema Lá do meu genro Então conte Não conte Conte O sacristão Vai tirar a gente do ar Conte lá Do teu genro Pois é Ela é animada Gostei Gostei da Juvelina Pois sim Aí ele Tinha que fazer Ele passou um mês Fazendo quimioterapia E radioterapia Para poder fazer Essa cirurgia Que era muito perigosa Do corpo dele Estava todo tomado Pelo problema Tá E aí foi Retirar Foi oito horas De cirurgia Foi retirar Do esôfago dele E foi tirar Do estômago Para fazer O esôfago Sabe Foi uma cirurgia Muito perigosa Sabe Sim Eles davam Dois meses Para ele ficar No hospital Achava que era O fim do mundo Meu Deus Mas ele passou Duas semanas Só no hospital Os médicos Não se conformavam O que estava Descendo Porque eles Nunca tinham visto Isso Sabe Sim Mas eu aqui Na Santa Chagas Direto Que coisa Boa Porque ele Ele é professor De teologia E psicologia Tá Sabe Ele é uma pessoa Maravilhosa Sabe Eu gosto De nada Dele Tem ele no meu coração Juvelina Queria que ele Ficassem bom E ficou bom Já está Trabalhando Não está bom Porque É É Um bom tempo Ainda Para Voltar Tudo normal Ele perdeu Mais de 40 Quilos Sabe Querida O sacristão Começou a trabalhar O sacristão Vai pedir o intervalo Filha Por que você não se torna Uma mensageira Da Santa Chaga Juvelina Eu mando a capelinha Para você Juvelina É tudo isso Que eu quero Na minha vida Mas pronto É agora É agora Minha filha Eu tenho que ir para o intervalo Puxa o telefone dela Acerte lá Mande uma capelinha Para essa mensageira Que já é de coração Eu volto já Volte comigo Queridos filhos Eu falava Com essa pessoa Maravilhosa Queria conhecer A Juvelina Viu E você percebe De repente Você colabora E fala assim Para onde que vai A doação que eu faço Eu falava Dos associados Daqui a pouco Eu vou usar Até o Jornal do Evangelizador Você viu Lá em Boa Vista Roraima A TV Evangelizar Está funcionando No canal aberto Quem sabe Na sua cidade Isso aconteça E veja O bem que você faz Você doa E lá E lá Eles são beneficiados Essa mulher Estava procurando Achou E agora está falando Das Santas Chagas Olha o que aconteceu Com o genro dela Por isso Seja fiel Meu abraço A todos Que estão acompanhando Até assinando Pela TV Evangelizar Canal 21 Ao Bispo Dom Mário Antônio da Silva Da Diocese de Roraima Hoje é aniversário De Dom Jan Cot Da Diocese De Zedoca Maranhão Parabéns A Rádio Difusora Machado AM Seiscentos Setecentos Sessenta Machado Minas Gerais Rádio Esperança FM Oitenta e sete Vídeo do Nove Água Nova Rio Grande Do Norte E olha Fico feliz Que agora a Juvelina Vai ser uma mensageira Das Santas Chagas E que mais pessoas No Brasil inteiro Possam levar A devoção Das Santas Chagas Não é a devoção É a devoção Que tem curado Transformado É só você Ligar 4132216427 Mensageiros Arroba Evangelizar É preciso .com.br Ou mesmo Entre no site Padre Reginal do Manzotti .org.br Ei filho Ainda dá tempo De irmos Para os santuários Da misericórdia Nós começamos Em Praga Não sei se você Já ouviu falar De Jesus Menino Jesus De Praga Ele foi entronizado A adopor Santa Teresa Da Ávila Tem sido De grande graça Depois nós iremos A Jesus misericordioso Lembra? Foi Ele que pediu Eu quero a festa Da misericórdia Eu quero a festa Da misericórdia As comportas do céu Estarão abertas Imagina você Imagina você ir no lugar Onde está o quadro original Onde Santa Faustina Kowalska Viveu Num país Chamado Polônia Onde mais de 90% São católicos E tudo transpira A religião Claro É uma viagem cultural É uma viagem espiritual Estarei junto Rezando missa Diariamente E nos lugares De São João Paulo II Em Auschwitz No campo de concentração Onde um santo Derramou o seu sangue Em muitos outros E muitos Muitos Realmente É uma viagem Que marca a nossa vida Que tal você Mandar um WhatsApp Ou ligar 041 9 9965 0377 Ou você está vendo ali Fala com a Silvia Com a Sandra 41 3221 6021 3221 60 40 Dá tempo Vamos juntos Filhos queridos Mãe Oh mãe Pega Pega o teu Jornal do Evangelizador Na página 8 Senhor Jesus Sétimo dia Que experimentastes A alegria E o conforto De ter uma mãe Aqui na terra E no momento Da cruz Nola deu por mãe Obrigado Senhor Clamamos a tua mãe Neste momento Para que abençoe A todas as mães Nossa Senhora Mãe de todas as mães Nós queremos oferecer Nossas mães E consagrá-las Por isso Receba-as no teu Manto materno Diga o nome Diga o nome da tua Mãe agora Diga Agora começam As intercessões Que as mães Biológicas Uma vez Tendo gerado Para a vida Se empenhem De gerar Para a graça As mães Do coração Possam compreender Aceitar Educar os filhos Na fé de Deus E da igreja Agora Põe a mão Sobre a foto Ou mesmo Sobre o seu útero Pedimos também Pelas mulheres Nossa Senhora Que desejam O dom da gravidez O dom da maternidade Dá-lhes a graça Do dom da vida Nossa Senhora Mãe de todas as mães Fazer que as mães A tomem como exemplo De dedicação Amor Zelo Na educação dos filhos Nossa Senhora Mãe de todas as mães Abençoai as mães E santificai as mães Aqui na terra Se tua mãe Está viva Você está pedindo o que Nessa novena Por ela Saúde De paz Serenidade Na tribulação Na tribulação Pedir para a nossa salvação E disse E disse para o lado Do teu filho Dá-nos a graça Que necessitamos Com a graça Que você Agora é pessoal Quer pedir a Nossa Senhora Peça agora Na tua vida pessoal Ó Nossa Senhora Mãe das Mãe das Mãe das Mães Méritos das Santas Chagas Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso Amém